Salve, salve, guilda, sempre bem-vindos ao canal Marduk React e o vídeo que a gente vem a ser aqui hoje é um vídeo antigo aí que é quando o Guto ainda fazia parte do canal Bunka Pop que é lá do canal Bunka Pop esse vídeo que é Gintama você precisa assistir eu tô ligado a algumas paradas aí sobre Gintama, tá ligado? tipo umas paradas assim, né, bem, 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 tipo uma larva, um cara entrando em relacionamento sério com uma larva, tá ligado? umas paradas bem, bem assim, não quero ver, tá ligado? mas vamos ver se ele vai trazer esse tipo de cena aqui eu acredito que seja muito bom Gintama pelas coisas que mostram, geralmente parece um anime muito engraçado uma parada que vai te apavorar a cada momento que tu vai ver ou por ser engraçado ou por ser bizarro mas vamos ver se é isso mesmo, se vocês estiverem gostando dos react aqui do canal não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações também tem um vídeo aí do Cronosfera que eu vi que eu acho que é o pior final do... não, é o melhor final dos animes que acho que ele fala sobre Gintama também que é lá no canal Cronosfera, que é um vídeo também antigo se vocês quiserem, comentem aí que eu vou tentar trazer aqui pra vocês mas é isso aí, então vamos assistir esse vídeo sem mais enrolação, para que vídeo? Ação! Como era foi? Ó, então, vou te demorando quando quiser quando quiser não E aí... Ah, tá vendo? Quando a gente quiser Tá bom Ação! BUNKA POP E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e seja bem-vindo a mais um vídeo do BUNKA POP Vamos falar então, meus queridos, de Gintama meu anime favorito e sem dúvida o melhor anime da história do Japão e nunca vamos superar isso Eu também tenho um canal pessoal chamado Cronosfera lá eu falo de animes, de filmes, de séries várias coisas legais dá uma passadinha lá pra ver então se liga que hoje eu vou te contar por que assistir Gintama Gintama é uma história que se passa no período Edo do Japão ou seja, a era dos samurais todas as vilas, o povo se organizando ali em volta dos castelos, do shogun toda aquela história que a gente já conhece agora imagina que os aliens invadiram a terra especificamente nesse período como que seria? além de ter um choque cultural já que na época dos samurais o Japão nem imaginava que poderia existir vida fora do planeta e de repente chegaram naves espaciais anacando, destruindo todos os povos que lá viviam e aí tem a guerra os aliens vencem os samurais e dominam o Japão e eles passam a ditar como é que vai ser o governo dali pra frente e isso é, por si só, muito foda mas a premissa da história não é o ponto principal do anime tirando esse background que eu acabei de explicar pra vocês é meio difícil definir o que é Gintama já que ele toca em muitos pontos da sociedade tem vários personagens diferentes e toda uma ambientação que a gente nunca viu em nenhuma outra história então vamos dizer que é uma história sobre um sujeito chamado Gintoki que no passado já foi um samurai mas como perdeu a guerra é hoje um fracassado e hoje em dia ele é o gerente do Yorozuya que é uma loja e ele faz tudo e todas as aventuras do anime se dão em torno dos personagens se relacionando com esse ambiente bizarro e uns com os outros toda a relação da cultura dos aliens com os samurais de como isso funciona dentro daquele ambiente e em relação ao ritmo podemos dizer que Gintama em partes é semelhante a uma sitcom americana embora os episódios sigam uma ordem cronológica eles não tem necessariamente uma ligação com o anterior ou com o seguinte você pode abrir no episódio 70 de Gintama e assistir e você vai entender mais ou menos o que acontece ali porque ele não está relacionado com o anterior temos muitos episódios extremamente cômicos soltos no anime e quando rola um arco mais sério para mudar o clima da história e esse, meus queridos para mim é o melhor ponto de Gintama quando você assiste os episódios engraçados acaba não reparando mas cada elementozinho narrativo expõe você para uma construção de personagem extremamente íntima e bem feita por você ter rido muito da desgraça do sujeito você se torna muito próximo dele então a empatia é criada em questão de minutos e você não percebe que o personagem é bom que ele é bem construído e que a história é foda naquele momento você só está lá dando risada e aí que entra um arco sério e acaba refletindo todas as questões fundamentais da história de Gintama antes a gente estava rindo da desgraça de alguns personagens e nesse arco sério a gente compreende o porquê de ter acontecido tudo aquilo com ele e sentimos o quanto isso usa fecha é uma construção de personagem tão pura que quando você menos percebe você está morrendo de chorar numa cena extremamente engraçada justamente por conta do trabalho com os personagens agora deixa eu te falar um pouquinho rápido dos personagens mais importantes para a trama e se você não ficar com vontade de assistir só para ver a interação desses caras pode me xingar aí nos comentários pode me xingar de tudo que você quiser vão subir todos os comentários aí xingando muito mas eu tenho certeza que isso vai te convencer Gintoki que é o protagonista é um samurai que lutou na guerra e hoje em dia é um vagabundo diabético que lê mangal o dia inteiro a Kagura é a alien da raça mais foda do universo mas só pensa em comer e atormentar a vida alheia caralho caralho sim, tem idols nesse contexto Madao que é meu personagem favorito é um antigo funcionário público e hoje em dia é um mendigo que vive numa caixa de papelão procurando emprego em todo lugar caralho 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 é o subcomandante do Shinsengumi que é o esquadrão de polícia do lugar e além de ser viciado em cigarro e está o tempo todo fumando ele é viciado em uma coisa bem peculiar que é maionese caralho Toshige eu vou começar para você por que? o que o o nome do Bejita foi de novo o Bejita que o Bejita foi de novo o que o Bejita o que o Bejita foi de novo o próprio escritor do mangá é retratado como um gorila mangaka que não faz a mínima ideia do que está fazendo então tem essa quebra da quarta parede também sabe, Sakata é basicamente é uma gorila mas não é uma gorila não é uma gorila não é uma gorila é uma gorila todos os mangacos são assim então é basicamente uma gorila e temos meus queridos a Elisabeth a Elisabeth é isso aqui esse bicho aí com perna que é esse é um bicho com mistura de dois bichos pato parece uma mistura de um pinguim com aquele fantasminha de um desenho lá sabe que é que são os amigos imaginários vocês já viram que é um desenho bem infantil que tem um fantasminha azul e é só isso ela não fala se comunica apenas por placas e é esse o personagem agora olhando parece alguém fantasiado com uma capa com um lençol e como se ter esses personagens nesse contexto histórico já não fosse foda o suficiente Ginta Ma inova com algo muito especial que eu citei agora há pouco a quebra da quarta parede em inúmeros momentos cômicos os personagens deixam muito claro que eles sabem que são personagens eles comentam sobre o público que tá gostando ou não do anime falam da produção do anime em si tudo que dá pra imaginar o que é isso Kibayashi então não está agora o Gintama não está se não 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 não agora são 3 pessoas e cortam o contato e o que é o que é 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 um arco que eu gosto muito que é o arco da popularidade dos personagens no Japão eles fazem votações para saber qual personagem é mais popular e o público que compra o mangá vai lá e vota esse arco começa com eles vendo quais são os personagens mais populares e a partir disso eles começam uma guerra uns com os outros para fazer que o outro personagem seja menos popular do que ele o gorila que é o mangaka em certo momento do arco ele é morto e a partir disso como não tem mais o criador da história a história passa a ser uma outra coisa tem uma intro que é totalmente diferente que está passando agora com efeita no pente depois começa o episódio feito com a estética de outro anime é sensacional mas enfim eu acabei puxando o tom do vídeo mais para a comédia mas não podemos esquecer dos tons pesados de alguns episódios da história e de discussões importantes que o anime faz a própria invasão alienígena é uma alusão ao desastre da segunda guerra mundial em que os Estados Unidos simplesmente impuseram um novo modo de governar para os líderes japoneses e eles tiveram que aceitar aquilo ilustra muito bem o sentimento de rancor que o próprio povo japonês ficou por conta disso mas acaba que isso também não é o foco da história é só mais uma das 400 discussões incrivelmente fodas que Gintama consegue fazer com perfeição e singularidade é realmente um anime que você não tem outro igual e o vídeo vai ficando por aqui minha gente espero que vocês tenham gostado deixem um like aí no vídeo se você não gostou deixa um dislike comenta se você ficou interessado em este Gintama e se você já assiste comenta qual parte que você gosta do negócio me sigam nas redes sociais também para a gente trocar ideia sobre esses outros animes e falar sobre o dia a dia né vamos ficando por aqui gente muito obrigado e até mais foda mano que foda bom vamos lá é que que aparentemente eu entendo aqui aparentemente eu entendo que parece que Gintama não tem filler porque se os episódios não se ligam e não se conectam diretamente provavelmente não deve ter episódio filler porque o autor deve criar até o filler de uma forma que é para se conectar o que ele quer para a obra tem referência demais que eu já imaginava que muita gente já tinha me mostrado é muito engraçado realmente as cenas são bem assim quebrar quebração de barreiras assim tipo como ele falou quebra a terceira quebra a terceira barreira quando coloca o autor sendo macaco mas tem vários momentos com o quebra o clima quebra tudo ali em alguns momentos quando tu pensa que uma coisa vai acontecer porque tu tá acostumado mas vai lá e acontece diferente é muito bom parece ser um anime que é melhor ainda de assistir quando tu já assistiu muito anime porque daí tu tá tipo já naquele ritmo das obras já entendendo tudo como funciona cada anime cada personagem conforme eles agem aí vem Lintama e quebra todos os paradigmas tá ligado parece muito foda cada momento que eu vejo uma paradigma de Lintama me dá mais vontade de assistir tirando aquele momento do cara que entrou em um relacionamento sério com uma larva aquilo realmente é meio estranho mas mas tá bom é estranho tá mas continuando e sobre o Guto cara uma parada sobre o Guto que é interessante esse vídeo é antigo não sei se assim esse Guto melhorou porque hoje ele tá bem melhor de se apresentar e apresentar o que ele fala não sei se é porque talvez quando ele estava no Bunka Pop ele não sentia essa liberdade pra fazer como ele gostasse ou porque hoje ele tá com mais tempo de internet ele aprendeu a se comunicar melhor e essas coisas assim porque ele já se comunicava bem nessa época mas era tipo comparado a hoje comparado àquela toda a temática que ele tem no cenário dele o Bantaroco é muito diferente mas claro também tá no canal dele hoje muito foda quero que você comentem aí também quantos episódios tem Gintama pra mim quem sabe em algum momento assistir eu tô afim de assistir bastante anime longo de início lá na Twitch que agora tô assistindo com mais frequência quem quiser acompanhar dá uma olhada no link da descrição aí tá todos os agendamentos dessa semana que a gente vai assistir e como eu falei tô tentando focar em animes longos pra acabar os longos porque depois que eu acabar a anime longo só eu vou indo nos animes curtos claro que vai demorar um bom tempo porque eu faço 4 lives por semana uns 10 episódios por live mas de qualquer forma tentar focar nos mais longos por início o Gintama pode ser um que entra pra essa lista aí comenta aí quantos episódios ele tem pra mim ver se eu trago ele pra vocês em algum momento bom galera mas é isso aí espero que tenham gostado desse vídeo se vocês tiverem gostado não esqueçam de deixar um like inscrever no canal ativar o sininho pra receber as notificação e até a próxima falou Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti